O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, muito obrigado, Reverendo Samuel, é uma alegria pra mim poder estar aqui com você. Tô aqui me organizando aqui, irmãos, pra colocar aqui no tempo, pra não estourar o tempo. Já é uma coisa boa pro pastor, né? Não estourar o tempo, fica bom, né? Boa noite, gente, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Samuca, uma honra estar aqui e obrigado pelo convite, tá? Uma alegria estar com você aqui nessa noite e aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quero também estender minha saudação aqui, porque hoje é Dia Internacional da Mulher, então quero fazer a saudação a todas as mulheres, esse lindo coral que se apresentou aqui hoje, pra glória de Deus, todas de rosa, muito bonito, né? Parabéns. A irmã também do louvor ali, que cantou de maneira maravilhosa. Mas eu quero saudar duas pessoas que estão aqui, que eu sei por nome, que é a Stephanie, que é a minha ovelha, tá aqui, que é lá da Unida, querida, uma jovem muito amada, e a minha amiga Ana Júlia, esposa do reverendo Samuel, que tá aqui também. E saudando essas duas preciosas irmãs, eu quero saudar todas as mulheres. E também as que estão, e os que estão acompanhando pela casa. Minha mãe, gente, tá acompanhando pela internet. Lá de Anápolis, Goiás, ela mandou um zap pra mim e falou assim, tô te vendo, meu filho. Então, minha mãezinha, a mil quilômetros de distância, feliz Dia das Mães pra você. Feliz Dia da Mulher, né? Feliz Dia das Mães, feliz Dia da Mulher pra você, né? Com ela da mãe, a gente emociona, né? E o texto que eu quero pensar aqui é de uma história de uma mulher. A lição é pra todos, homens e mulheres, jovens, crianças, a lição é pra todos nós. Mas, sendo hoje o dia que se comemora o Dia da Mulher, eu escolhi trazer, então, essa reflexão, pensando na história dessa mulher, e a partir dela, extrair lições pra nossa caminhada. E eu quero convidar, então, você a abrir a escritura no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 29. E nós vamos ler a partir do verso 31 até o verso 35. Gênesis, capítulo 29, do verso 31 até o verso de número 35. Uma personagem bíblica que nós temos uma história muito interessante para as nossas vidas. Gênesis 29, do 31 até o 35. Os irmãos encontraram, ok? A palavra do Senhor diz assim. Vendo o Senhor que lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e disse, soube o Senhor que era preterido, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu, lia, e deu à luz a um filho, e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim e o meu marido. Porque ele dê à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo, concebeu, e deu à luz a um filho. Então disse, esta vez, louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, que neste momento, aqui, nesta igreja, Pai, que é uma igreja de servos do Senhor, de homens e mulheres que te amam, nós, mais uma vez, Deus, abrimos a Escritura Sagrada, na expectativa que o Senhor haverá de falar conosco. E em nome de Jesus, Pai, que esse texto, que esse tema, que a mensagem dessa noite, Deus possa chegar a corações, naquilo que o Senhor sabe que cada coração necessita. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe como é que foi o nosso dia, a nossa semana, o Senhor conhece o coração daqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que estão acompanhando aqui, de maneira presencial. e a Tua Palavra é poderosa, para alcançar todos os corações, para o Senhor, e anunciar a Tua Glória. Em nome de Jesus, fala conosco, nos abençoa, Pai, e que ao fim dar deste culto, possamos sair daqui, Deus todos, glorificando o Teu nome, por meio da Tua Palavra, e daquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero pensar com vocês aqui nesta noite, sobre o tema, a saga de Lia, alguém em busca de significado. Quando foi feito ali, todo o cartaz, o folder, que anunciava a temática dessa noite, eu tenho certeza que você olhou para esse tema e pensou, o que será que vamos tratar, falando sobre a saga de Lia, alguém em busca de significado? Porque a história de Lia, é uma história que me chama a atenção. Nós encontramos a história de Lia, aqui no livro de Gênesis, e é uma história, porque dentro daquelas que são narradas, nós poucas vezes, e eu realmente, irmãos, poucas vezes vi estudos sobre a personagem Lia. A gente vê muito sobre Raquel, a gente vê muito sobre Jacó, mas a escritura nos apresenta um panorama sobre Lia, e que é possível, olhando para Lia, apresentar aqui algumas características que eu entendo, são importantes para nós na nossa jornada. Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, quando ele está narrando a história ali das primeiras famílias, e ele narra a história de Jacó, ele então vai contar a história de Lia nessa narrativa, e é sobre ela que eu quero comentar com vocês. A saga de Lia, essa é a nossa temática, a saga de Lia, alguém em busca de significado. E muito de Lia, e eu sempre gosto muito dessa história, eu gosto de estudar o personagem Lia, porque Lia, sinceramente, meus irmãos, se parece muito conosco. Lia se parece com a nossa geração. Lia se parece com alguns dos questionamentos que ela tem, ela se parece comigo e com você. E eu gostaria de apresentar isso para você nessa noite. A saga de Lia, alguém em busca de significado. E o primeiro argumento que eu quero deixar com vocês aqui nessa noite, é que ela estava fora dos padrões. Primeiro argumento, a saga de Lia, alguém em busca de significado. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, que me chama a atenção, é que Lia estava fora dos padrões. Lia era alguém fora dos padrões. Quando nós encontramos com ela no versículo 31, lá diz assim, vendo o Senhor, que Lia era desprezada. Essa frase é muito interessante, chama a atenção, porque quando nós encontramos com ela, nesse contexto de narrativa, o texto diz que ela era desprezada. E isso gera uma curiosidade no nosso coração. Por que que ela era desprezada? Eu quero apresentar aqui uma tese sobre Lia, para você pensar aqui comigo, estudar o texto aqui comigo. E o meu argumento, é que essa menina, essa mulher, era alguém fora dos padrões. A gente começa a identificar isso, quando a gente volta lá para o versículo 17. E o que que é o versículo 17? O versículo 17, do capítulo 29, é a apresentação que nos é dada, sobre Labão e as suas filhas. Labão, que era parente de Jacó, e eu sempre quando conto a história de Labão, eu sempre digo assim, Labão poderia muito bem se chamar Lambão, porque é alguém que fez lambança. Mas é Labão. Labão tinha duas filhas, e isso é descrito para nós lá no verso 16. Labão tinha duas filhas, a mais velha se chamava Lia, e a mais nova se chamava Raquel. Nós sabemos até aí. Mas o 17, começa a apresentar algumas pistas sobre Lia, e é no 17 e no 31, que eu quero embasar meu primeiro argumento com vocês, dizendo que Lia era alguém que estava fora dos padrões. Porque o 17 diz assim, Gênesis 29, 17, diz assim, Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Interessante a gente olhar para esse texto aqui, porque muitos têm estudado o que significa essa expressão, usada aqui no hebraico, para descrever tanto Lia, quanto para descrever Raquel. E é interessante você perceber aqui, uma questão que chama a atenção. O texto aqui, não está falando de saúde. Porque olha o que está descrito aqui, Lia tinha os olhos baços, enquanto Raquel era formosa de semblante. O texto está falando de beleza. Algumas traduções, inclusive é interessante, porque algumas traduções modernas, falam que Lia tinha os olhos simpáticos. O original hebraico vai dar muita possibilidade de interpretação, porque o vocabulário hebraico é bem limitado. Mas a tradução que eu tenho aprofundado, e que eu uso ela como referência, é essa que apresenta os olhos de Lia como baços, que vem de embaçados, a gente não usa a expressão assim, nossa, o fulano está com os olhos baços. Não é uma palavra baços, não é uma coisa que a gente usa no nosso português. Mas embaçado a gente usa. Ficou embaçado. Ou seja, tem alguma coisa ali na visão, que está atrapalhando. Ok? Alguns estudiosos entendem, que a palavra que Moisés usou aqui, para olhos baços, no original hebraico, indicava que Lia tinha um problema na sua visão. E a sequência dessa análise aponta que Moisés, quando está descrevendo, e ele está registrando como Lia fora conhecida, ali na tradição oral, Moisés está descrevendo que havia um conceito sobre essas irmãs. E sabe qual era o conceito? Raquel era a bonita. Raquel era a formosa. Raquel é que chamava a atenção. Lia, e aqui o texto está falando de beleza. Lia era considerada feia. E porquê que ela era considerada feia? Provavelmente, meus queridos irmãos, Lia tinha um problema nos seus olhos, que naqueles dias não tinha ali alguma condição de resolver. E a tese comum, é que Lia era extrábica. Provavelmente, Lia tinha os olhos tortos. E naqueles dias, uma menina que cresceu, e eu acredito nessa tese, sobre essa característica, fez com que desde pequenininha, ela vivesse sobre o drama da comparação, vivesse sobre o drama de ser colocada em inferioridade, sendo a mais velha, viveu sobre o drama de crescer com complexos, e quando a gente encontra Lia, já casada, lá no versículo 31, como é que nós vemos Lia? Lia? Ela está desprezada. Ela era uma mulher desprezada. Ah, meus irmãos, como é importante nós pararmos para estudar a Escritura, e como é interessante nós fazermos esses levantamentos aqui, porque a vida fez com que Lia passasse por muitas dores. Não somente isso, além de crescer sobre o drama da comparação, sendo sempre comparada com a sua irmã, que era considerada bonita, sempre sendo comparada com as outras da sociedade, e sendo considerada alguém fora do padrão, olha, essa menina não vai casar, essa menina não é o padrão de beleza da nossa época. O pai dela, que lembra que eu falei que era o Labão, que poderia muito bem se chamar Lambão, naqueles dias em que para se casar os filhos, havia toda uma negociação que se envolvia dote e lucro em cima dos filhos, o pai de Lia percebeu que ele não lucraria com ela, e a história que tem na sequência é que Labão envolve Lia numa tramóia, que está lá no versículo 21 até o versículo 30, porque Jacó aparece na história, e por quem é que Jacó se apaixona? Por Raquel. E quando Jacó se apaixona por Raquel, ele está tão apaixonado por Raquel, que ele faz um compromisso de trabalhar sete anos, para poder se casar com Raquel. Quando passam sete anos, que a Bíblia diz que para Jacó passou como se fosse uma coisa rápida, porque ele estava tão apaixonado por Raquel, Labão envolve Lia numa tramóia. Provavelmente ali ele embebedou Jacó, e sem que Jacó percebesse, ele envolve Lia nessa história, e sem que Jacó notasse, ele entrega Lia no lugar de Raquel. No dia seguinte, quando Jacó acorda e vê que ele tinha desposado Lia, ele vai tirar satisfação com Labão. e aí Labão, muito esperto, lembra que ele poderia muito bem ser chamado Lambão, ele fala assim, não fica bravo Jacó, deixa eu te fazer uma proposta boa para você. Uma proposta irrecusável. Trabalha mais sete anos para mim, e eu te dou Raquel como esposa. Quando Jacó começa a ficar bravo, ele fala assim, não, para você não ficar triste, aproveita essa semana desposando Lia, e eu vou te adiantar Raquel, no próximo final de semana, e você vai, eu vou te adiantar ela, mas você vai trabalhar sete anos para mim. E aí você casa com as minhas duas filhas. E no versículo 31, o que nós estamos vendo, é uma menina envolvida em toda uma história, em que ela estava desprezada, em que ela vivia sobre o drama da comparação. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já passou por isso? Você já experimentou na sua vida o drama, de se sentir fora dos padrões? Isso é muito fácil na nossa sociedade. Uma sociedade que estabelece padrões praticamente impossíveis, é muito fácil você estar fora do padrão. Ou é a sua altura, ou é alguma coisa do seu corpo, ou é alguma comparação que fazem com você, ou é o tipo do seu cabelo, ou é a cor da sua pele, ou é o tamanho dos seus olhos. Nós sempre estamos fora do padrão, de alguma forma. E é muito fácil, em alguma medida, nós construirmos no nosso coração, um sentimento, de que em alguma medida, nós estamos nos sentindo, em algum aspecto, desprezados, ou fora do padrão, que é estabelecido pela sociedade. Eu quero dizer para você, nessa noite, que nós temos um personagem bíblico, que passou por esse drama. E o nome desse personagem, é Lia. Lia, que era considerada feia. Saber esse negócio de ser feio, é um negócio complicado, porque ninguém gosta de ser chamado de feio, não é gente? Mas eu lembro que, eu sei o que Lia passou. Porque eu sei o que é ser feio, gente. Eu lembro, na minha adolescência, e eu sempre conto essa história, gente, que eu olho para Lia, eu gosto de Lia, porque eu sei o que é ser chamado de feio. Eu sei o que é ser considerado feio. Eu lembro, esses dias atrás, eu já pastor, graças a Deus, o tempo foi meu amigo, deu uma melhorada. Mas eu lembro que, eu já, né, casado, com as filhas, eu um dia, fui procurar, nas minhas gavetas, lá, algumas coisas que eu estava resolvendo, e meus irmãos, minhas irmãs, eu achei uma, a foto, da minha primeira carteira de identidade. Eu lembro, quando eu fui tirar a foto, eu tinha 13 anos, naquela época, a gente ia tirar a foto 3x4, eu tinha 13 anos de idade. Gente, eu achei a foto. Quando eu peguei a foto, daquele menino, de 13 anos, gente, mas me deu uma dó, daquele menino. Falei, gente, agora eu entendo, porque que aquele menino, era judiado daquele jeito, porque que ele era tão, eu fiquei, falei assim, era feio mesmo. Não tenho o que falar, era feio mesmo. Eu olho para Lia, e se de fato, a realidade dela, é que essa menina, em algum aspecto, se sentia, desprezada, porque ela estava fora dos padrões, meu coração, entende a dor de Lia. E talvez você, que está aqui nessa noite, entenda a dor, que essa menina passou. Mas a história dela, não termina, quando ela está desprezada. Na verdade, olha o que o texto diz sobre ela. No versículo 31 ainda, isso me leva ao meu segundo argumento, com vocês. Diz o seguinte, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Se o meu primeiro argumento com você, é que na saga de Lia, alguém em busca de significado, o primeiro aspecto é que Lia, era alguém fora dos padrões, e a vida inteira, viveu sobre o drama da comparação, o drama de uma sociedade, que a rejeitou, o drama de uma sociedade, que disse que ela não era, boa o suficiente, bonita o suficiente, e o seu pai, era um pai cheio de enrolações, uma história cheia de dores. Lia no versículo 31, diz que essa menina, desprezada inclusive, dentro do casamento, ela era agraciada, sem saber. Meu segundo argumento com você, nessa noite, Lia era alguém agraciada, sem saber. Olha lá o texto, o texto diz para nós, que Lia era desprezada, ela era desprezada por Jacó, desprezada pela sociedade, provavelmente desprezada pela sua irmã Raquel, mas ela não era desprezada por Deus. Olha o que o texto diz, vendo o Senhor que ela era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Deus abençoa Lia com algo extraordinário, Deus faz com que Lia seja uma mulher extremamente fértil. E essa fertilidade de Lia, não era coisa da natureza, do organismo da coisa natural, aliás eu entendo, e aí nós chamamos isso de teismo prático, que Deus age nas coisas ordinárias, de maneira extraordinária. Uma mulher ser mãe, é bênção de Deus, é Deus que faz isso. E Lia aqui, na sua situação de dor, diz que Deus olhou para ela, e presenteou ela com algo especial. E esse algo especial, meus irmãos e irmãs, foi fazer dela, uma mulher extremamente fértil. Deus a agracia. Agora o que chama a atenção nesse texto é, que não há indícios, e quem está narrando o texto é Moisés, e é uma narrativa aqui, em que Moisés está dizendo, que Deus olhou para Lia, e abençoou Lia, não há registro na história de Lia, dizendo o seguinte, Deus apareceu para Lia e falou assim, Lia eu vou te abençoar. Não tem esse registro. O registro é subjetivo, dizendo o seguinte, Deus viu a dor daquela mulher, e Deus bondosamente, resolveu agraciá-la. Meu querido irmão, minha querida irmã, a saga de Lia, alguém em busca de significado, meu segundo argumento com você, Deus agraciou Lia, e Lia nem percebeu. E isso para nós, traz uma lição muito importante, porque o parâmetro, para medir as bênçãos de Deus, não é se estamos vendo ou não, não é se estamos sentindo ou não, esse parâmetro está extremamente errado, aliás, seria muito bom, se nós sentíssemos, todas as vezes que Deus nos abençoa, seria maravilhoso, estou andando, senti uma bênção, acabou de derramar uma bênção aqui sobre mim, mas a gente não sente, a gente não vê, a gente não percebe, agora, o fato de você não ver, não sentir, não perceber, não quer dizer, que Deus esteja olhando para você, com muita graça, e derramando bênçãos, sem medida sobre a sua casa, e você nem está percebendo, Deus olha para Lia, e resolve abençoá-la, com algo especial para ela, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você aqui nessa noite, que muitas vezes você não viu, muitas vezes você não percebeu, muitas vezes não aconteceu nada diferente, não veio um raio, não teve eclipse, não teve nada, mas Deus olhou para você com graça, e abençoou você de maneira especial, e isso é maravilhoso, porque nós afirmamos aqui, que servimos a um Deus gracioso, que olha para nós, nos chama pelo nome, conhece a nossa realidade, conhece as nossas dores, e nos abençoe de maneira especial, eu gosto muito de ver Lia nesse aspecto, porque o fato de não ver, não quer dizer que Deus não esteja abençoando, eu tenho um amigo, que ele é daltônico, e é um amigo muito querido, e ele descobriu que ele era daltônico, quando ele tinha, ele era criança, estava na escola, na escolinha, e a professora virou para ele e falou assim, virou para os alunos, crianças, e falou assim, hoje a atividade é você pegar essa folhinha, com o desenho da árvore, e pintar igual a folha, igual a árvore que está lá na parede, tinha um desenho de uma árvore, e esse amigo meu, era para ele reproduzir o que ele estava vendo na árvore, e a professora está passando, vendo os alunos, e esse meu amigo está pintando a árvore, com as folhas roxas, ela olhou para o desenho, olhou para o original, que as folhas eram verdes, e falou assim, oh meu filho, não é para fazer dessa cor, é para fazer da cor lá da parede, da folhinha lá, que está na árvore do desenho original, aí ele virou para ele e falou assim, é o que eu estou vendo professora, aí a professora, chamou os pais, olha, recomendo que leve no oftalmologista, foi um oftalmologista, diagnóstico, daltônico, e esse meu amigo cresceu daltônico, e o aspecto de daltonismo dele, é específico, ele não vê a cor verde, ele não vê nenhuma tonalidade verde, e ele viveu, aprendeu a viver, sem ver o verde, e é muito engraçado, porque vez ou outra, ele coloca uma roupa lá, toda atrapalhada, e vai saindo, e a mulher fala assim, meu filho, a esposa dele, calma lá, onde você está indo, com essa roupa dessa cor aí, está roxa, com laranja, e ele está achando, que está maravilhoso, e aí a esposa, não, as cores aí estão um pouquinho distoantes, vamos melhorar isso aí? Mas por que eu estou contando, a história desse amigo? Se você chegar nele, e falar assim, Marcelo, você acredita, que existe verde? ele nunca viu verde, ele vai virar para você, e falar assim, pastor, eu acredito, que existe verde, mas você nunca viu Marcelo, como é que você acredita no verde? E ele sempre responde assim, o fato de eu não ver, não quer dizer, que não exista, eu acredito, nos testemunhos, das pessoas que viram o verde, dizem que o verde, é muito bonito, e ele sempre termina, falando assim, eu acho muito bonito, ele fala assim, quando eu estiver no céu, uma das coisas, que eu quero ver, depois de Jesus o meu Senhor, é o quanto que o verde é bonito, porque falam que o verde é muito bonito, você entendeu? O fato de você não ver, Deus te abençoando, não quer dizer, que Deus não esteja te abençoando, profundamente, em áreas específicas, da sua história, Deus nos agracia, muitas vezes, sem a gente sequer perceber, isso me leva ao meu terceiro argumento, Deus olha para a Lia, Deus abençoa a Lia, que está desprezada, em terceiro lugar, a gente tem uma característica de Lia, que se parece muito conosco, porque, Lia é ser humano, e olha o que acontece com ela, e o meu terceiro argumento é, Lia busca encontrar significado, na sua existência, em coisas deste mundo, olha o que diz lá, o versículo de 32, até o verso 34, Deus fez dela, uma mulher fértil, e olha o que acontece, concebeu, pois Li, e deu a luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso, agora me amará meu marido, concebeu outra vez, e deu a luz um filho, e disse, soube o Senhor, que era preterido, e me deu mais este, chamou-lhe pois, Simeão, outra vez concebeu Lia, e deu a luz um filho, e disse, agora desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei a luz, três filhos, por isso, lhe chamou Levi, Lia, é abençoada por Deus, com fertilidade, e o que vai acontecer? Ela vai ter filhos, quando nasce o primeiro filho, Moisés registra para nós, como o coração de Lia, está afetado pela sua história de dores, e o que Lia vai fazer, ao dar o nome do seu primeiro filho, é revelar o que está no seu coração, e sabe o que ela está revelando no seu coração? Ela está em busca de aprovação, ela está em busca, desesperadamente, em encontrar significado para a existência dela, mas por meio das coisas que ela alcança, porque quando nasce o primeiro filho dela, e o primeiro filho dela se chama Rubem, sabe o que Rubem significa, ali dentro do contexto do nascimento dele? Olha só, o Senhor atendeu a minha aflição, sou uma mulher aflita, por isso, agora me amará meu marido, o que ela está dizendo em outras palavras, é o seguinte, eu agora dei um filho para esse cara, ele vai me amar, agora ele vai me amar, nós não sabemos queridos irmãos, quanto tempo se passa do primeiro para o segundo filho, mas uma coisa a gente percebe, as coisas não melhoraram, porque quando nasce o segundo filho de Lia, olha o que ela vai fazer, concebeu outra vez, deu a luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, lembra do começo do texto, desprezada, preterida, Lia não mudou de situação, ela continua sendo desprezada, mas olha a esperança dela onde está, olha o que ela diz, e me deu mais este, ela acha, que agora, se no primeiro filho, o marido não passou a amar ela, não é possível, no segundo filho, agora o marido vai dar valor para ela, olha onde está a expectativa do coração dela, bem, nós não sabemos, quanto tempo passou do segundo para o terceiro filho, mas a gente percebe uma coisa, a situação de Lia, não mudou, porque olha quando nasce o terceiro filho, outra vez, concebeu Lia, e deu a luz um filho, e disse, e Lia me parece, que ela é ancestral dos brasileiros, porque ela está bem naquela frase assim, ela não desiste nunca, é brasileiro purinho, esse não desiste nunca, porque olha o que ela diz, agora, desta vez, desta vez vai, agora, desta vez, se unirá mais a mim, o meu marido, porque lhe dei a luz, três filhos, gente, naquele contexto, daqueles dias, a formação de um clã, ter filhos homens, era sinal, da bênção de Deus, sobre a vida de uma família, e essa mulher está oferecendo aquilo que é da aliança, uma promessa de Deus para a família de Jacó, desde Abraão, dizendo, vocês são a descendência que eu escolhi, a descendência de Abraão, vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar, é por meio de Lia, que isso está acontecendo, e Lia está falando assim, está vendo, olha a promessa se cumprindo através de mim, me ame por favor, mas tudo indica, que ela continua vivendo de desprezo, ela continua na mesma situação, mas a gente aprende alguma coisa muito interessante com Lia aqui, meus irmãos, que é um problema que nós enfrentamos na nossa jornada, Deus deu para Lia uma habilidade específica, abençoou em algo específico, e sabe o que Lia começa a fazer? O que muitas vezes nós começamos a fazer também, usamos o favor de Deus, em nosso favor, usamos o favor de Deus, a habilidade que Deus nos deu, para buscar glória, para nós, para buscar aplauso, para nós, para buscar reconhecimento, para nós, para buscarmos de alguma forma, que as pessoas nos deem, algum tipo de valor, porque o nosso coração, deseja desesperadamente, que as pessoas nos aprovem, Lia se parece conosco nesse aspecto, e é mais ou menos assim, ela está dando um filho e falando assim, gente me aplaudam por favor, gente alguém fala que eu sou amada, gente alguém diga que eu sou preciosa, pelo que eu estou fazendo, olha irmãos, não se parece muitas vezes assim, quando nós fazemos os nossos ministérios, e muitas vezes fazemos algumas coisas, não para a glória de Deus, mas para que as pessoas reconheçam, que estamos fazendo alguma coisa de especial, ah meus irmãos, Lia nos ensina bastante, porque muitas vezes, o final dessa jornada, de buscar reconhecimento para nós mesmos, é um final amargo, é aquele final de que a gente sempre está buscando, o coração está sempre insatisfeito, a gente está sempre procurando de alguma forma, que as pessoas nos deem valor, eu vejo muito isso no ambiente universitário, que é onde eu trabalho, há mais de 12 anos como capelão, que eu vejo muito isso, na vida dos jovens, é mais ou menos assim, para você ter valor, vai ter um curso superior, aí o menino rala, passa no vestibular, forma, alcança o curso superior, aí quando ele chega com o diploma de curso superior, alguém vira para ele e fala assim, hum, curso superior é muito bom, mas bom mesmo, é quem tem mestrado, aí o menino, a menina fala assim, ah é, então bom, se eu fizer mestrado, eu vou ser aceito? Vai, então está bom, vou lá para o mestrado, e aí o menino entrega a vida, os anos, corre atrás, morre atrás do mestrado, pronto, virei mestre, será que agora vou reconhecer meu valor? Está aqui o diploma de formado e de mestre, aí alguém vira e fala assim, mestre é bom, mas os bons mesmos aqui no Brasil, sabe o que é? doutores, ah é, doutor que é bom? É, então vou lá, e aí a pessoa vai, rala, sofre, rala, quase morre, e eu estou fazendo doutorado, gente, a gente quase morre fazendo um doutorado, coisa difícil, você vai e termina, faz a tese, alcança o doutorado, aí sabe o que o pessoal fala quando você alcança o doutorado? Vira para você e fala assim, doutorado? Que bom, sabe o que é bom mesmo? É a pessoa que conseguiu vencer na vida sendo empreendedor, não tem nada de diploma, conseguiu vencer, não precisou de nada disso, mas fala assim, gente, como é que faz? Onde que eu recomeço? É uma história que eu estou ilustrando para dizer para você o seguinte, a gente nunca encontra paz, buscando o reconhecimento dos homens nessa terra, Lia trilhou esse caminho, e quanto mais ela buscava reconhecimento, esse reconhecimento não veio, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã, o aplauso dos homens, e a glória dos homens, ela é vã, e ela nunca vai trazer paz ao seu coração, não caia nessa sedução. Mas a história não termina aí, tem um último tópico, e o último tópico, é no versículo 35, lá no versículo 35 diz assim, de novo concebeu Lia, seu quarto filho, e deu a luz um filho, então disse, e olha que lindo, esta vez, louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz. Nós não sabemos, quanto tempo passou do primeiro para o segundo filho, nós não sabemos, quanto tempo passou do segundo para o terceiro filho, nós não sabemos, quanto tempo passou do terceiro para o quarto filho, mas do terceiro para o quarto filho, alguma coisa muda, em Jacó, não, na circunstância de como Jacó a tratava, provavelmente não, sabe onde mudou? Coração de Lia, porque no quarto filho, quando esse filho é colocado nas mãos de Lia, Lia muda o seu discurso, e o meu quarto argumento com vocês, o último, quarto e último argumento é, a saga de Lia, alguém em busca de significado, Lia em quarto lugar, encontra a paz, quando ela olha para o lugar certo. Lia agora vai fazer uma oração de adoração a Deus, e ela diz assim, esta vez, eu vou fazer diferente, esta vez, eu louvarei ao Senhor, e quando ela louva ao Senhor, ela batiza o seu filho com o nome de Judá, e ela cessa de dar à luz. Meu querido irmão, minha querida irmã, é interessante perceber, que há uma lição muito profunda, pela qual Lia passa, e é interessante, porque provavelmente Lia, quando conheceu Jacó, ela não servia ao Deus, que Jacó servia, mas é através dessa convivência, através da jornada, que ela descobre, que ela é, ela é agraciada por esse Deus, e ela conhece esse Deus, ela passa a amar esse Deus na jornada, e agora no seu quarto filho, ela resolve oferecer esse filho, e a adoração a Deus, e isso para mim, traz uma lição muito importante, para a minha vida, e que eu gostaria de deixar para você, na sua jornada, meu querido irmão, minha querida irmã, seja você em que fase você estiver, seja você jovem, adolescente, velho, seja você recém casado, casado de um bom tempo, mulher madura, avó, não sei, mas a lição, ela é muito importante, e ela precisa ser trazida, para as nossas vidas, e a lição é, aquilo que Deus te deu, não é para a sua glória, mas aquilo que Deus te deu, é para a glória de Deus, se você tem um dom de cantar, se você tem um dom de ministrar, se você tem um dom de ensinar, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um mecânico, se você é alguém, que toca guitarra, se você é um pastor, se você tem um dom extraordinário, não sei, eu sei de uma coisa, Deus te deu esse dom, para que através de você, a glória fosse dada totalmente, a Deus, e quanto mais cedo, nós descobrimos isso, mais cedo, o nosso coração encontra a paz, porque o único que pode, de fato, reconhecer, quem nós somos, a nossa identidade, e dizer para nós, o nosso valor, que está manifesto, lá na cruz do Calvário, esse alguém é Deus, e quando eu descubro isso, e quanto mais cedo, eu descubro isso, ou quando eu descubro isso, o meu coração, o seu coração, vai encontrar paz, porque não há nada mais, maravilhoso, mais gostoso, do que fazer, o que nós precisamos fazer, e ser totalmente para a glória de Deus, e entender, que aquilo que temos, e aquilo que somos, sempre foi, e sempre será, para a glória do Senhor, isso, traz verdadeira paz, e felicidade, ao coração. Eu quero caminhar para o encerramento, e eu quero caminhar para o encerramento, primeiro contando uma história, e depois aqui finalizando no texto, a história que eu quero contar, é uma história que eu ouvi aqui em São Paulo mesmo, lá em 2019, quando o Tim Keller esteve aqui no Brasil, lá no Mackenzie, e foi um congresso magnífico, talvez até alguns de vocês tenham participado, e foi a primeira vez que eu ouvi o Tim Keller pessoalmente, e o Tim Keller, numa das suas mensagens, contou uma história que marcou profundamente o meu coração. E o Tim Keller conta uma ilustração, que lá nos Estados Unidos, havia um lenhador, e essa história é bem típica da América, da América do Norte, quando você tem ali aquelas matas, e houve um contexto em que havia lenhadores americanos, isso é muito forte da cultura americana, que vai lá e corta a árvore, e aí o Tim Keller conta essa história, havia um grupo de árvores para ser derrubado de uma fazenda, e o fazendeiro contratou um lenhador para derrubar aquele grupo de árvores, e o lenhador foi lá fazer a sua tarefa, que era muito comum naqueles dias, e o lenhador vai lá e começa a derrubar as árvores, e ele está lá derrubando uma árvore, derrubou outra árvore, muito habilidoso o lenhador, derrubou outra árvore, e ele está lá numa quarta, quinta árvore, derrubando a árvore, quando de repente ele, batendo ali no tronco da madeira, ele olha para a copa da árvore, e percebe algo que lhe chama a atenção, bem essa árvore que ele ia derrubar, tinha um ninho de um passarinho, enquanto ele está ali fazendo o trabalho dele, ele percebe que a mamãe passarinho está ali no ninho, e ele pensa o lenhador, poxa, acabei vendo esse ninho, eu não vou ficar feliz de derrubar essa árvore aqui com esse ninho aqui, e aí ele resolve fazer o seguinte, eu vou sacudir essa árvore aqui, até que essa mamãe passarinho, voe com seu ninho para outro lugar, e assim ele fez, e assim a mamãe passarinho, enquanto ele sacudia a árvore, ele viu que em algum momento, a mamãe passarinho pega o ninho e, voa, e ele fala assim, opa, livre essa mamãe passarinho, e o seu ninho ali com seus filhotes, quando ele está pensando nisso, a mamãe passarinho cai em outra árvore, e ele pensa assim, caramba, é bem outra árvore que vai ser derrubada daqui a pouco, eu vou derrubar essa e vou daqui a pouco para aquela onde ela pôs o ninho, não resolveu essa mudança dela, não resolveu, e ele pensa assim, já que eu comecei, vou até o final, comecei a tirá-la daqui, vou na próxima, e ele começa a perseguir a mamãe passarinho, e a mamãe passarinho ainda vai de uma árvore para outra, vai de uma árvore para outra, lá pela terceira, quarta vez, o Tim Keller conta que o lenhador, ali sacudindo a árvore, e o Tim Keller pega e fala assim, imagine pelo lado da mamãe passarinho, ela está assim, gente, eu só estou querendo fazer meu ninho, porquê que estão me perseguindo? porquê que estão abalando aqui, onde eu estou querendo construir meu ninho, eu só quero ficar quieta com meu ninho? Diz o Tim Keller, que lá pela quarta, quinta vez, a mamãe passarinho está lá no ninho, o lenhador sacudindo aquela árvore, e eis que a mamãe passarinho pega e num rompante de forças, ela faz um voo muito alto, e nesse voo alto, ela vai para o alto de uma rocha, e ela encosta lá com o seu ninho, e aí o Tim Keller conta que o lenhador, para olhando para aquela rocha alta, a mamãe passarinho ali naquele ninho, e o lenhador suspira e diz, ali, agora, ela está segura, aquela rocha não pode ser derrubada, e ele segue o seu trabalho, tenho certeza que vocês são inteligentes, entenderam a ilustração, mas caso não tenha entendido, deixa eu explicar, nós muitas vezes, temos feito o nosso ninho, e posto a nossa segurança, em coisas que vão ser derrubadas, dinheiro acaba, juventude acaba, diploma acaba, mas tem uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, que ninguém pode derrubar, Jesus Cristo, e existe uma ilustração, uma metáfora sobre Jesus, que você conhece, diz que Ele é a rocha, sobre a qual, as nossas vidas, devem estar, fundamentadas, e se você construir a sua história, a sua vida, sobre a rocha, deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã, nada, vai abalar, a sua história, eu quero concluir, e na minha conclusão, eu pego esse versículo aqui, 35, porque ainda, e a minha conclusão é nesse sentido, vocês repararam no nome do filho, que Lia deu, para aquele que ela diz assim, esse louvaria ao Senhor, o nome desse filho, se chama Judá, Judá, Bem Judá, é o filho, dessa mulher desprezada, que quando ela descobre, que ela tem que adorar a Deus, ela diz, vai se chamar Judá, tempo depois, quando Jacó, vai despedir dos seus filhos, e ele vai abençoar, ele vira para Judá, e a sua descendência, ali saindo do Egito, e diz, Judá, vocês são como leõezinhos, o cetro não se afastará da sua mão, Jacó fez uma profecia, e pôs um apelido na tribo de Judá, apelidou eles de leõezinhos, e aí na história da tribo de Judá, eles começaram a ser chamados de, leõezinhos da tribo de Judá, era o apelido da tribo, guerreiros, valentes, mas mais do que isso, uma profecia de que eles seriam, reis, surge um rei chamado Davi, e Davi é de que tribo? De Judá, e é interessante que a esse rei Davi, Deus faz uma promessa, dizendo, olha, da tua descendência, eu vou levantar uma casa eterna, sobre o seu sangue, o meu Redentor, virá, e na plenitude dos tempos, lá em Belém, da tribo de Judá, nasce um menino, o nome dele, Jesus Cristo, conhecido para a eternidade, como o leão da tribo de Judá, Judá, filho da desprezada, que Deus amou, eu quero dizer para você, que nessa noite, quanto mais cedo, você entender, que a sua história, faz sentido em Deus, aquilo que você fizer, vai reverberar, de uma maneira, que você não tem noção, porque Deus pega a nossa história, o nosso legado, aquilo que fazemos, aquilo que somos, e usa, para a glória, dele, que aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros, as mulheres, os homens, vivam, não para a sua própria vanglória, mas possam viver, para a glória de Deus, Lia, na sequência da história, ela ainda vai cometer falhas, como qualquer ser humano comete, mas, que nós possamos mesmo, cometendo falhas, na nossa jornada, lembrar, que Deus, é aquele que nos chamou, pertencemos a Ele, e dele somos, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.